Fala meu povo, beleza? Ian aqui na área e nesse vídeo aqui eu tô trazendo sempre casos reais, pessoas como você, com desafios aí de se libertar da CLT, de demitir o seu chefe, que estão passando por perrengues, medos, questionamentos. Então a ideia é que eu possa te ajudar trazendo aí caminhos, dicas, práticas, passos que possam te dar um pouco de luz aí, mais segurança pra você fazer esse movimento sem tanto medo, sem tantos perrengues aí, porque eu já passei por tudo isso, e com certeza trazendo alunos, mentorados e perguntas aí da audiência, suas perguntas, então bota aí nos comentários, porque assim de repente no próximo vídeo eu posso trazer o seu caso aqui e analisar e dessa forma espero que eu possa gerar o máximo de valor pra você conseguir fazer esse movimento aí de uma maneira mais planejada, tranquila e sólida, sem muitas dores, beleza? Então vamos lá. Fala galera, eu sou o Fabiano, eu conheci o Ian no YouTube, escutava ele falando sobre propósito de vida, que as pessoas, porra, não tinham vida, estavam saturadas no trabalho, e eu pensei, pô, esse cara tá falando comigo, será que ele tá gravando esse vídeo pra mim? Depois eu vim conhecer que nove a cada dez pessoas estavam infelizes, né? Eu costumava até falar com a minha esposa que eu não tinha vida, segunda a sexta era só dedicado ao trabalho, eu trabalhava 12 horas por dia, eu saia estafado, cansado, chegava em casa, jantava, comia muito, deitava em frente à televisão, ficava vendo televisão durante horas, e se me perguntar o que eu via, eu falava, não sei, ficava só mudando de canal, não via nada. E dizia pra ela também que a gente só tinha, eu só tinha vida no sábado e no domingo. Cara, e essa estatística é bizarra, né? O Instituto Gallup fala que nove em cada dez pessoas no mundo estão infelizes no trabalho, insatisfeitas. E isso pra mim é revoltante, porque se a gente para pra analisar o trabalho, ele cobre pelo menos um terço da nossa vida, por baixo aí, porque isso eu contando oito horas de trabalho, mas tem muita gente que, porra, com a carga horária insana que a gente vive aí, trabalha entre 10, 12, 14 horas, que era o que eu trabalhava na época lá como executivo de multinacional. Então a gente tá falando de, no mínimo, um terço da vida. O outro terço a gente passa dormindo, e aí quer dizer que a gente só vai ser feliz e um terço que sobra é muito estúpido a gente aceitar esse modelo, essa equação aí. E se a gente olhar também, nós somos seres que queremos ter resultados, queremos ter retorno sobre os nossos investimentos, e se eu te apresentar o seguinte investimento, você vai investir cinco e vai tirar dois. Você acha que é um bom investimento? Você estaria empolgado pra viver com esse investimento aí ao longo da sua vida? Eu acho que não, né? E eu tenho certeza que não. A questão é que a gente tá fazendo esse investimento o tempo todo. Você investe cinco dias na semana pra ser feliz apenas nos dois dias no fim de semana. E o pior, você investe 11 meses do ano pra ser feliz só em um mês de férias. Então a gente precisa mudar essa equação. Não dá pra você desassociar trabalho de felicidade, né? A palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha que bizarro, né? Com três paus que ficava esticando o cara e tal. Então o trabalho, durante todos esses anos, teve uma conotação de sofrimento, de dor, de ser obrigação. E isso fez sentido durante cem anos aí, talvez pras gerações dos seus pais, dos seus avós, onde consideravam a porção da vida relacionada ao trabalho apenas para dar segurança, grana, dinheiro no momento de vida aí, como é pós-guerra, segunda guerra mundial e tal. Então muita incerteza, inflação subindo, que nem uma loucura aí, plano cola, um monte de coisa que a gente não viveu tanto na nossa vida de mercado de trabalho. Então estava todo mundo buscando segurança, né? Viver, trabalhar ali na empresa durante 30, 40 anos, fazer carreira, isso tudo era muito bem visto para a gente criar um contexto para a nossa família de segurança, ter dinheiro, ter todos aqueles símbolos lá que a gente, que a sociedade acabou valorizando como sucesso. Só que hoje em dia isso tudo não faz mais sentido. Segundo lá o livro do Tim Ferriss, né, o Trabalho 4 Horas por Semana, ele tem esse termo, né, os novos ricos. Os novos ricos não são as pessoas com dinheiro, são as pessoas com tempo de qualidade, são as pessoas com liberdade, com flexibilidade, que conseguem viajar quando quiserem, que conseguem viver uma vida mais alinhada com os seus valores, com aquilo que é importante para si, que não tem amarras ou estão presos a sistemas, né? E infelizmente a CLT é um grande sistema de escravidão, onde você vê aí chefes maltratando, né, abusando dos seus funcionários. E eu tenho várias histórias bizarras da minha época como executivo, quando eu trabalhava em multinacional, eu trabalhei 12 anos em multinacionais, trabalhei no Brasil, na França, nos Estados Unidos, então eu pude ver situações diversas, onde essa relação empresa-empregada estava muito tóxica, né, seja com colegas, né, uma competição interna bizarra, desrespeito ao equilíbrio vida pessoal, vida profissional, então muita gente botando o trabalho em primeiro lugar, acima de tudo, gastando sua energia toda e no final não sendo reconhecido, seja por grana, seja valorizado pelo seu trabalho, sendo subaproveitado, né, podendo botar esse potencial enorme aí pro mundo, mas sendo, né, agindo como um robozinho só, fazendo ali o relatório, apertando o botãozinho, então tem muita merda dentro desse sistema da CLT, que se a gente permite, você vai vivendo no modo automático, né, e quando você menos percebe, tá aí, né, acorda, vai pro trabalho, volta, come, assiste a ver, nem sabe o que assistiu, dorme, o dia seguinte, tudo igual, e quando você olha pra trás, 30 anos passaram, e a vida passou e nada aconteceu, né, você não tem muito orgulho daquilo que você construiu, e isso vai te aprisionando, e parece que cada vez fica mais difícil de você se libertar, porque são mais responsabilidades, né, você tem medo de, porra, conquistei isso tudo aqui, vou abandonar, vou abrir mão disso, e aí tem filho, tem mais conta pra pagar, tem mais boleto, tem mais, 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 e a vida vai ficando inchada, e vai ficando cada vez mais difícil fazer esse movimento, por isso que agora que você tá vendo esse vídeo, por isso que agora que talvez a dor esteja muito alta, você precisa começar a traçar um plano de mudança, porque que nem Einstein dizia, né, insanidade é você esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa, então se você continuar fazendo a mesma coisa e não mudar, você acha que vai mudar? Não vai cair milagre aí, porra, no universo, não, você tem que agir, você tem que começar a fazer coisa, você não precisa agir, ela caralha, né, sair bicando, porra, pegar o computador, tacar na cabeça do chefe, mesmo que dê vontade aí de fazer todo dia, sair dando voadora em todo mundo no trabalho, não é por aí, né, você precisa de um plano, você precisa, antes de tudo, dar uma acalmada aí nas dores, então, de repente, você ter uma rotina matinal, 30 minutinhos pra cuidar de você, porque você merece, caralho, porra, você precisa ter um tempo ali pra cuidar do seu corpo, fazer um exercício de 7 minutinhos, HIIT, tem alguns vídeos aí que eu te mostro como fazer isso, você 5 minutinhos de meditação pra dar uma empada na alma aí, na cabeça, nos pensamentos, começar o dia zerado, então, 5 minutinhos, tô falando pra virar o Buda, né, todo mundo tem 5 minutos, se você acha que não tem agora, é o que você mais precisa, porque você precisa de tempo, você precisa de equilíbrio, você precisa de mais energia, então, porra, tomar um banho gelado, você vai lá, porra, dar um gás fodido pra já acordar de manhã, e não que nem um zumbi, arrastado pra porra do trabalho, não, você vai, porra, faca na caveira, um banho gelado já te dá essa energia, te ajuda com imunidade, um monte de coisa, né, você vai começar a ler, voltar a ler, quanto tempo você não lê, porra, lê ali, 5 minutinhos, comprometa com 3 páginas, não precisa mais do que isso, então, você tem um momento desse, vai começar a trazer mais energia, pra você, porra, olhar pro trabalho, olhar pras oportunidades de uma maneira diferente, e aí, de repente, você não tem tempo hoje, carga horária insana, porra, tira um, tudo list, entra três, porra, o chefe mandando e-mail, porra, sexta-feira à noite, manda, porra, precisa desse relatório, segunda de manhã, você tem que trabalhar fim de semana, tal, então, você precisa de mais produtividade, organização, planejamento de prioridade, aprender a falar mais não, delegar coisas, pra você liberar tempo, porque com energia, com tempo, você vai conseguir começar, botar a cabeça pra fora aí da água, pra respirar, e aí, respirando, você vai começar a falar, pô, beleza, agora, eu consigo pensar num plano, pra demitir o meu chefe, porque senão, você só vai ficar no piloto automático, na correria, e não vai mudar nada, então, você precisa começar por aí, tem vários vídeos aqui no canal, que te ajudam a começar, com pequenas coisas, uma rotina de 30 minutos, né, pela manhã, só pra você, te dar ânimo, pô, uma técnica de produtividade, pra você pensar, porra, antes de começar a trabalhar, responder e-mail, WhatsApp, um monte de coisa, o que que eu posso fazer, pra botar uma intenção aqui, da coisa mais importante, que eu tenho que resolver no dia, a única coisa, né, que tem um livro legal, que fala sobre o assunto, e aí, você começa por isso, de manhã, porque aí, você já vai ter o sentimento, de que, porra, foi produtivo, e não que ficou ocupado, o dia inteiro, respondendo e-mail, trabalhando pros outros, sem trabalhar pra sua prioridade, então, esses são pequenos passos, pra você começar, a ver luz, no fim do túnel, e aí, quando você começa a ver luz, no fim do túnel, você começa a pensar, beleza, como é que eu me organizo, financeiramente, então, pra poder fazer esse plano, de uma maneira sustentável, pra não ter dor de cabeça, e não ter dinheiro, pra pagar, né, o próprio de comida, no final do mês, você vai começar a olhar, pra suas finanças, vai começar a ver, qual o montante, né, que você vai precisar juntar, pra poder, de repente, fazer uma transição, e te dar seis meses, um ano, aí de fôlego, pra você criar, um negócio online em paralelo, e te dar essa liberdade, sem ter a pressão, de ter que, ter o mesmo salário, que você tem hoje, no negócio online, você pode fazer isso, de forma mais tranquila, de forma mais planejada, de forma em paralelo, pra você ter, mais validações, na hora de você, demitir o seu chefe, você tá com mais segurança, de que esse outro caminho aqui, tem alguma coisa, já consegui vender, uma mentoria, já consegui vender um curso, já consegui, porra, vender um ebook, tem várias formas, de você começar, sem muito investimento, sem muita energia, porque assim, você vai conseguir, se convencer, de que é possível, de que tem um caminho, e há várias formas, de você fazer isso, eu fiz, vários alunos meus, já estão aí, com sucesso, já fizeram essa transição, várias pessoas, que eu mentorei, conseguiram também, demitir o seu chefe, de boa, então, existe um método, existe uma forma, de você fazer isso, de maneira mais planejada, você não precisa fazer, bicando tudo pro alto, de um dia pro outro, e aí, em paralelo, você vai aprendendo, a criar um negócio online, você vai trazendo estratégia, você vai entendendo, quais são os recursos, e coisas que você precisa estudar, você vai, porra, criando, uma página de vendas, que é uma coisa super simples, né, você vai aprendendo, a fazer, um tráfegozinho, pra você ter, você não precisa ficar, criando conteúdo, pra caramba, tem vários formatos, né, não precisa seguir, o que todos os gurus falam, é essa fórmula, é esse o caminho, tem que fazer só isso, tem que investir tanto, cara, tem várias formas, e vai depender, do que você quer, do quanto que você tem, de tempo, de energia, de investimento, pra botar, no negócio aí, mas você vai precisar, de estratégia, ter clareza de qual tipo de produto, como que vai ser a estratégia de venda, é começar a vender, então, tem, todo um caminho aí, um mapa, que você precisa fazer, mas, o mais importante aqui, é que você precisa agir, você precisa se botar em movimento, você precisa, começar, porque se você não começar, vai ficar tudo igual, filha, não tem jeito, não acha que vai cair um milagre, porra, em 2022 vai ser diferente, não vai, vai ser igual, vai ser pior, se você não tomar vergonha na cara, entender que, o melhor momento, pra você mudar, é agora, na verdade, o melhor momento, era 10 anos atrás, e o segundo melhor é agora, então, não tem jeito, mas você não precisa mudar radicalmente, pode ser uma evolução, não precisa fazer uma revolução, do dia pro outro, vai evoluindo, né, e eu posso te ajudar, esses vídeos aqui, tem esse intuito de te ajudar, trazer dicas práticas, trazer casos, análises, ideias, de sucesso aí, pra que você possa, seguir em frente, com mais segurança, né, sem ter que, largar tudo, de um dia pro outro, beleza, então, se, te ajudou, compartilha esse vídeo aí, com uma galera, que também possa ver valor, nessa nossa conversa aqui, né, grupo do whatsapp, manda aí, um a um, pra uma galera, me manda suas dúvidas, aqui embaixo, nos comentários, por direct, vai lá na minha bio, pô, vê aí na descrição, tem vários formatos de transformação, que podem te ajudar, com curso, mentoria, um monte de coisa, se você já quiser começar, mas, acima de tudo, compartilha aí, esses questionamentos, e suas dúvidas, porque, eu vou fazer esse tipo de análise aqui, eu vou trazer, algumas ideias, reflexões, e dicas práticas, bastante, pra ela frente, isso daí faz parte, da minha causa, de ajudar o máximo, de pessoas a se libertarem da CLT, espero que eu possa, te ajudar cada vez mais, com essa pegada, beleza? Valeu!